E no vídeo de hoje eu quero trazer pra você essa belezinha aqui ó, Realme Buds T100 O novo lançamento da Realme e nesse vídeo eu vou trazer as minhas impressões sobre ele E eu espero que esse vídeo seja o primeiro do Brasil, mas já faz o seguinte, deixa aquele like e vamos realmente conhecê-lo E vamos então realmente conhecer o fone, olha só essa case, é uma case bem compacta Eu comprei na cor preta, mas também tem disponível no mercado a cor branca, é um preto fosco Eu poderia até dizer que lembra até um pouco um grafite, é bem bonito na minha opinião esse tipo de coloração Temos aqui a logo da Realme, temos aqui também a sua LED que traz aqui o status da energia da bateria Logo abaixo temos também a sua porta de carregamento, que é no formato tipo C, algo que é muito bom E eu senti falta nessa case, o seu botão de despareamento Então aqui nós não temos a possibilidade de desparear propriamente pela case Mas vai ter outros modos que eu vou trazer aqui pra você ao longo do vídeo E vamos realmente abrir aqui o fone, olha só Eu achei muito bonito essa coloração, esse contraste de cores, né? Que temos aqui uma case preta e logo na parte de dentro nós temos uma cor amarela E esse é propriamente o fone, já vou colocar aqui no ouvido pra você ver Embora ele seja intra-auricular, nós temos esse corpo externo Então ele acaba sendo um pouco perceptível com relação ao tamanho Mas ele não chama tanta atenção por ter uma cor única, né? Ele é preto em todo o seu corpo, seja o interno ou o externo Essa é a forma que acaba ficando no ouvido, olha só, o que você achou? Ele é bem confortável, eu não sinto nenhum desconforto, ele fica fixo no ouvido E agora deixa eu tirar ele aqui do ouvido E como eu dizia, ele é um fone intra-auricular Nós temos aqui as suas borrachinhas Que vai de acordo com o tamanho do canal de cada ouvido E o que é interessante também é que quando eu coloco essa parte da borrachinha pra fora, né? Você vai ver que temos aqui o tamanho de cada borrachinha Nesse caso aqui é uma M de média E vai ter outros tamanhos também dentro da caixa que eu vou mostrar ao longo do vídeo E aqui na parte externa será onde a gente vai conseguir realizar alguns comandos Aqui no caso do Realme Buds T100, ocorre nessa areazinha bem aqui E pra eu conseguir fazer isso, eu preciso de um celular Então já estou aqui com o meu Infinix Note 11 pra fazer esse trabalho pra mim O que você vai precisar fazer? Você vai precisar, primeiramente, baixar o aplicativo chamado Realme Link Então vamos baixar junto aqui? Então está agora aparecendo aí pra você ao lado a tela do Infinix Eu vou entrar aqui na Play Store e vou procurar por Realme Link Que é esse aplicativo que nós iremos utilizar na Realme No meu caso, já tem instalado Então eu só irei abrir no seu Você vai aí precisar realmente fazer a instalação O meu, como já está apareado, tudo bonitinho Você percebe que ele já conectou Só que o seu, ele provavelmente vai vir pra essa área aqui inicial Você vai precisar vir nessa área aqui de eu, colocar aqui nesse user Vai precisar colocar o seu e-mail, uma senha Pra assim você conseguir realmente utilizar o aplicativo Depois disso, você vem aqui no seu Bluetooth Segura um pouquinho no seu Bluetooth Deixa o Bluetooth ligado Vem em atualizar, que vai ser no seu aparelho Vai aparecer a opção de Realme Buds T100 Você vai conectar e depois de conectado junto com o GPS A localização ligada Você vai ter acesso a poder fazer a conectividade Entre o aplicativo e o seu celular juntamente com o fone Vai aparecer assim como apareceu agora pra mim aqui, ó Tá vendo? Realme Buds T100 Clique em cima dela Que quando agora está conectado o seu fone Juntamente com o seu celular Você consegue fazer modificações do fone Dentro do seu próprio aplicativo E o que aparece aqui já pra gente? Aparece, por exemplo, os status da bateria Por aqui eu consigo ter a noção De quanto está carregado Tanto os fones, seja o esquerdo Quanto o direito Como também a própria case E pra você identificar cada fone Saiba que L é esquerdo R é direito Eu acabei de fechar aqui a case Você percebe que agora não está sendo mais utilizado Eu vou abrir ela aqui novamente E você agora vai perceber Que vai carregar e vai aparecer novamente os status Olha só, já fez a conectividade Aparece tanto no aplicativo Como numa área externa com esse pop-up Tá vendo? Esse pop-up que apareceu agora aí Tanto dos fones quanto da case É só você aí clicar nele Ou então vir aqui no aplicativo Ele também traz a possibilidade De modificar os efeitos sonoros Tá vendo aqui que temos a opção equilibrado Bass Boost e brilho E explicando aqui seria o seguinte Equilibrado Pra você utilizar Pra qualquer tipo de som Qualquer tipo de música Já esse Bass Boost Não sei se é exatamente Esse pronunciamento em inglês Ele serve pra você utilizar Para a música que tenha mais sons graves Mais sons também com baixo Já o brilho é para sons com agudo Então você teria uma qualidade Uma experiência mais agradável Quando você utiliza esses efeitos sonoros De acordo com o tipo de música Ou vídeo que você esteja aí utilizando Logo abaixo nós temos aqui O intensificador de volume Isso aqui serve pra aqui Vou até clicar aqui Que ele vai trazer essa mensagem pra mim Ouvir áudio com um volume muito alto Pode prejudicar sua audição Então você quiser fazer mesmo assim Você ativa E pra que que essa função então Ela serve? Ela vai proporcionar um aumento No volume do seu fone E já posso te garantir Olha Realme Buds T100 Em relação ao volume Você não vai poder reclamar Tem um volume muito alto Até acima de muitos fones no mercado Nessa mesma faixa de preço E já que estamos até falando sobre faixa de preço Tem links na descrição Onde você consegue adquirir eles Em fornecedores confiáveis Vou deixar também no primeiro comentário fixado Que assim você consegue bons preços E ainda comprando sem dor de cabeça Em fornecedores confiáveis Tá bom? E temos aqui logo abaixo o modo de jogo Porque temos esse modo Porque pra você que é gamer sabe né Quando a gente tá jogando A gente tá com fone A gente quer que a ação Principalmente o jogo como Free Fire Quando rola um tiro Nós conseguimos ter Na mesma hora da ação Que o som ele ocorra Então você ativa essa função Já vou deixar aqui o meu ativado E já já mostro pra você na prática Como é que vai funcionar E por último nós temos aqui As configurações de botões Que por aqui você vai poder mudar Por exemplo Fone esquerdo Toque duas vezes Aí você não quer que seja duas vezes O fone esquerdo Pra dar play ou pause Por exemplo Você quer que no fone esquerdo Com dois toques Você coloque na próxima faixa Ou volte a faixa anterior A mesma coisa no fone direito Mesma coisa com três toques E também quando a gente deixa pressionado Então vamos agora aqui na prática No YouTube Para a gente ver Como é que funciona cada comando Então eu estou aqui dentro do vídeo Olha só Eu vou pegar então aqui também O fone da direita Do Realme Buds T100 Vou colocar aqui os dois Eu vou dar dois toques Você está vendo Que o vídeo está rolando Eu vou dar dois toques aqui Agora Um, dois Você viu Que o pause aconteceu Vou fazer agora a mesma coisa Só que agora no esquerdo Um, dois E ele agora vai dar o play Agora olha só que interessante Vou dar três toques com o direito Um, dois, três Você percebeu que ele mudou Para um outro vídeo Agora eu vou dar três toques Com o esquerdo Um, dois, três Olha só Agora sim ele voltou Vou dar dois toques agora para a play Um, dois Beleza Agora ele vai dar continuidade Então perceba que você também precisa Dar sempre o toque bem certinho E esse toque ele ocorre aonde? Ele ocorre nessa área aqui Conforme eu já mostrei para você Que é bem aqui Se você der um pouquinho mais para baixo Onde nós temos essa área da estrutura Vai acabar acontecendo De ele não ser executado Porque o seu touch O seu comando Está nessa área aqui de cima Se eu agora pressionar com o direito Olha só o que vai acontecer Ele vai começar a aumentar Ao longo do tempo que eu estou pressionando A mesma coisa acontece com a esquerda De modo contrário, né? Que ele vai agora começar A diminuir o volume Vamos entrar aqui no jogo Para ver como é que fica A questão do delay Vou colocar aqui o Free Fire Para a gente ver Estou aqui dentro do jogo E vamos fazer o seguinte Um lado do fone Eu vou colocar aqui no microfone O outro eu vou ouvir Para que a gente consiga aqui junto Ver como é que realmente fica o delay Então vamos lá Já estou aqui no Free Fire Vou mirar aqui no nada E olha só Olha só Vou colocar em uma outra arma Para ter um tiro só Olha aí O que você acha desse delay? Para mim está bem legal Está bem ok De acordo com a Realme Nós vamos ter 88 milissegundos de atraso Mesmo com o modo de jogo ativado Na minha opinião É um tempo muito bom Se levar em consideração O preço que a gente paga pelo fone E a qualidade sonora Mais esse delay Que para mim está muito bom Então vamos agora ver Como é que fica a qualidade sonora mesmo Aqui do Realme Buds T100 Coloquei aqui uma música Sem direito autoral Para você ver que o som está na metade Vou colocar então agora Os dois fones no microfone Está no modo de frequência Normal, equilibrado Nem coloquei no brilho E nem coloquei no Bass Boost Então dá play aqui Microfone agora O fone no microfone Olha só Legal, legal Dá para ver que é um som alto Mesmo sem o intensificador de volume O som fica no volume Muito show Muito bom Mas você também pode Aí acrescentar com o intensificador Mas não exagere Para não danificar a sua audição Tá bom? E talvez você fique aí se perguntando Mas Elisil E quanto tempo dura uma bateria De um fone como o Realme Buds T100? Para sua alegria Saiba que temos um total de 28 horas de duração Contando a case mais o fone Só o fone Quando está totalmente carregado Traz um total de 6 horas de duração E o que é legal Assim que eu pego esse fone E coloco aqui na case E deixo por 10 minutos aqui dentro Eu já tenho a possibilidade De utilizar ele para mais 2 horas de execução para a música Existe algo bem legal E para uma carga completa Com a case e o fone É um total de 2 horas Nós temos aqui o Bluetooth 5.3 Então estamos falando dos Bluetooth mais atuais do momento Em relação a fones de ouvido E por um precinho bem legal Temos ainda também resistência à água Porque o Realme Buds T100 vem com o IPX5 Que ele, quando você deixa cair algumas gotículas de água Digamos um suor, cair um pouquinho d'água Não vai trazer danificação para os fones Ele não vai ter nenhum tipo de dano Mas isso não serve para a case, tá? É só para os fones mesmo Só que não é a prova d'água Não é para você entrar no chuveiro com ele Nem na piscina Algo desse gênero É realmente só poucas gotículas de água Ele vai proteger sem trazer dano nenhum Mas Eliseu, e o microfone, hein? Ó, aqui o microfone traz uma qualidade ok Não espere algo espetacular Mas num ambiente em que você tenha um volume baixo De barulho, né? Que eu quero dizer Você não vai ter problema A pessoa vai conseguir te ouvir no outro lado Sem problema nenhum Ah, Eliseu, eu quero ele para reuniões O caso vai ser o mesmo Se você fica num ambiente com pouco barulho Ele vai funcionar Mas se você fica com um lugar com mais barulho Aí tem outros modelos que eu posso até te recomendar Deixe nos comentários para mim Se você tem essa dúvida Que aí eu coloco para você alguns outros modelos Que eu já testei E teve uma eficiência maior Do que o Realme Buds T100 Que é o esperado, né? Nós estamos aqui falando de um fone custo-benefício E que baita custo-benefício Gostei, tanto com relação ao design da sua case Gostei da qualidade sonora Gostei do volume que ele apresenta Acha legal também que é mais um fone Que tem a possibilidade de utilizar funcionalidades Com o aplicativo do Realme Link Uma bateria de 28 horas de duração Um preço muito em conta Comparado a muitos outros modelos disponíveis no mercado Seja da própria Realme ou das concorrentes E o melhor de tudo Você consegue adquirir ele através dos nossos links Na descrição por um preço muito bom De fornecedores confiáveis E ainda ajudar o canal a trazer novos conteúdos Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Mais uma vez peça o seu like se gostou E eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fique com Deus Tchau, tchau 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 Tchau